Olá, eu sou Auriluce Pereira Castilho, sou professora no curso de Direito da Umbra de Turiara, sou também advogada atuante na cidade de Turiara e região. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o curso de Direito. O curso de Direito é um dos cursos mais tradicionais e importantes no Brasil e no mundo, porque o profissional do Direito, ele terá condições de ser um agente participativo nas diversas questões e discussões, sejam elas sociais, políticas e também jurídicas, claro, para proteção e exercício e garantia dos direitos estabelecidos por lei. Outro ponto importante que deve ser considerado é a gama de possibilidades que o curso de Direito dá às profissões, porque com o curso de Direito você pode ser advogado, mas você também pode ser promotor de justiça, delegado de polícia, juiz de Direito, procuradores e procurador em órgãos públicos, como também há possibilidade de exercer a profissão de professor universitário, questões de entabilionados e cartórios, empresas e demais outras carreiras tão importantes quanto as demais que eu já falei. Outro ponto importante no curso de Direito é que ele pode lhe proporcionar escolher qual a especialidade seguir, então você pode escolher em atuar na área criminal, cível, previdenciária, tributária, militar, digital e ainda temos diversas outras.